Éramos três irmãos que cresceram nos anos 60 e queríamos mudar o mundo. Londres, 8 de junho de 71. Os dois estávamos pensando em ir para Amsterdã de bicicleta no próximo fim de semana. Depois de viver dois anos e meio clandestina, fui presa em março de 1971. Ancara, chegamos de manhã e tentamos todo o dia arranjar um meio de ir direto a Teirã. Foi mais ou menos em junho que me mandaram para a Vila Militar com direito a visita uma vez por semana e a receber cartas. Marrocos, Ilha da Páscoa, São Francisco, Tahiti, querido pessoal, deu zebra outra vez. O rachiste mais forte chamava Zerrou Zerrou e comprei meio quilo de Zerrou Zerrou e botei na sola do pé. A prisão foi uma maravilha. No quarto, só radia. Mas tocava rock o dia inteiro. A coisa mais preciosa que possuo nesse momento é a minha liberdade. É a certeza de poder sair de qualquer quebrada sem ter que dar satisfação à persona. É essa liberdade que me mantém indo. Se a perdesse agora, perderia a razão de viver. E dê a volta ao mundo. Por isso que eu sou meio maluco. Eu dê a volta ao mundo duas vezes. Não se deve fazer isso. Você perde a noção do tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada